Bem-vindos ao canal J Kids Para não perder nenhum conteúdo novo, se inscreva e ative o sininho Ah, também deixe seu like Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então vamos lá! Ah, 28 de agosto e o título de hoje é Um Único Deus Há muitas coisas que Davi precisa aprender Algumas vezes ele tende a dizer, eu não sei Você gosta de aprender coisas novas? Existe algo que você pode aprender agora mesmo A Bíblia nos diz que só existe um único Deus Ele criou tudo, isso inclui você também Deus fez e pode amar você E Ele quer que você também o ame Repitam comigo o versículo de hoje Sabemos que existe apenas um único Deus O Pai que criou tudo E nós existimos para Ele 1 Coríntios 8, 6 Agora vamos orar? Meu Deus Estou aqui por causa do seu amor E sei que você É o único Deus Que existe, Senhor Agora você está pronto para dormir Boa noite, crianças Até amanhã O link dos três últimos vídeos está na descrição Confira Obrigada por assistir Se inscreva E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like